Galo cantou, galo cantou, às quatro da manhã Céu azulou na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Flechas sorrateiras cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou, às quatro da manhã Céu azulou na linha do mar Tchau Tchau